Estamos cada vez mais próximos do Natal E óbvio que o Roblox aproveita essa época do ano que eu amo muito Pra poder colocar vários itens grátis dentro do jogo E hoje eu vou tá mostrando vários desses itens que vão estar disponíveis aí no Roblox Lembrando que é importante você conferir se ainda tem estoque sobrando Comente a palavra neve que eu vou tá dando o coraçãozinho Pra quem não sabe eu tô fazendo livezinha lá na roxinha toda segunda, quarta e sexta Lá jogamos com os inscritos, temos também reaction Então se você quiser tá aparecendo lá, conversar um pouquinho comigo e jogar junto comigo Você pode tá indo lá, link na descrição do vídeo Além de todos os canais que a gente tem aqui no Youtube Primeiro jogo pessoal se chama Shane vs Carla, esse game daqui Tá conseguindo o item, você precisa pessoal tá colocando as roupinhas que estão aqui na parte da quest, tá vendo? No meu caso pessoal, apareceu a toquinha com a blusinha de pijama com uma calça colorida Mas lembrando que não necessariamente vai tá igual a minha E aí eu preciso usar a roupinha igualzinha dessa menina que tá aqui do lado Então a gente vai ter que pegar o outfit igualzinho dela E como que a gente vai fazer pra pegar as roupinhas? As roupinhas vão tá dentro das máquinas, sabe essas maquinazinhas que tem espalhados pelo mapa? Você precisa encontrar a máquina correta que tenha a possibilidade de pegar o item específico que você quer Tem algumas máquinas que vão dar itens diferentes Então você tem que olhar ali do ladinho que vai ter um catálogo mostrando quais as roupas você consegue Por exemplo, nessa parte aqui, olha A gente tem a máquina, só que aqui só itens relacionados ao Natal, tá vendo? No meu caso, eu não sorteei nada em relacionado ao Natal Então eu não vou usar essa máquina aqui, já que eu não vou ganhar nenhum dos itens que eu preciso Então você tem que olhar todos esses catálogos e ver quais eu preciso, qual dos itens eu preciso Lembrando, não necessariamente vai ser igual ao meu Ó, por exemplo, nessa máquina aqui, eu tenho exatamente a roupinha que eu preciso Que é essa do porquinho E eu preciso aqui tá tentando pegar ela E é bem fácil até porque a porcentagem é bem grande, tá? E aí você vai ficar aqui abrindo as caixas Até você conseguir o item que você precisa, pessoal Vamos ver quanto tempo eu vou demorar pra tá pegando meu item, tá? Geralmente você vai demorar de 3 a 4 caixas pra você tá conseguindo pegar E lembrando que o total de tickets, aí ó, já consegui Dessa máquina é 15, mas tem outras máquinas que podem ser de 30 ou também de 25 e tudo mais Aqui fica as partes do pijama Como eu preciso de uma blusinha do pijama, eu vou ter que tá vindo aqui pegar a minha, olha, tá vendo? Eu preciso pegar essa daqui Mas pode ser que a sua não esteja aqui E às vezes pode ter item também repetido Só que você tem que ver aonde tem a maior porcentagem de você conseguir o item Por exemplo, nessa máquina aqui, eu também poderia até conseguir pegar o item de cabeça Que seria a toquinha de porquinho Só que a porcentagem de chance que eu tenho é muito menor Então valeria mais a pena eu pegar na outra e ainda é mais barata, tá? Então, aí ó, já consegui a minha blusinha E o último item, pessoal, eu vou ter que pegar lá na frente Tá, Milka? Mas e se eu não tiver os tickets? Você pode tá pegando os tickets que vão tá aí espalhados pelo mapa É bem fácil, pessoal Eles ficam espalhados pelo mapa E você vai coletando eles até conseguir pegar a quantidade de tickets necessário Pra poder dar uma rodada Eu recomendo que você pegue em torno de 100, 150 desses tickets aqui Que já vão ser mais que o suficiente, tá? Caso não seja, você colete mais um pouquinho, tá bom, pessoal? E aí, ó, já rodei aqui Vou rodar algumas vezes Esse foi o que mais foi difícil pra mim tá pegando Mas eu também consegui Ainda bem que só tinha duas rodadas a mais pra conseguir Mas eu consegui os três itens E agora o que eu vou precisar fazer? Eu preciso vestir a minha roupinha Então eu clico ali, olha, no cabidezinho E vou tá equipando todo o conjunto de roupas Que eu peguei igualzinho da menina E pronto, pessoal Agora eu tenho que esperar o próximo dia Onde vai ter mais quantidades Todos os dias libera uma quantidade de itens Que as pessoas conseguem pegar, tá bom? Mas todo dia libera um lote Então eu tenho que esperar o lote liberar Pra eu conseguir tá pegando o item Resgatando por aqui mesmo, tá bom, pessoal? E esse é o item que você vai tá conseguindo dentro desse mapa Esse chapeuzinho ali De Natal super fofo com a arvorezinha O próximo jogo se chama Amazon Holiday Dash, pessoal Esse jogo daqui Que pra mim é um dos mais fofos Bom, pessoal Dentro desse jogo Você consegue tá pegando Dois itens de Natal Vamos lá que eu vou tá mostrando primeiramente ele Se você vir aqui nessa parte dessa árvore Você consegue tá vendo os dois itens Que você consegue tá pegando Que são essas duas caixinhas, né? Uma ali com as suas aquelas caixinhas de gengibre, né? Eu esqueci como fala isso E também tem esse coisa aí Que é tipo uma lareirazinha E aí, olha Pra pegar a lareira é 160 pontos E essa casinha de gengibre é 450 pontos, tá, pessoal? Bom, Milka Pra pegar esses pontos O que eu preciso fazer? Bora lá que eu vou mostrar pra vocês, tá? Primeiramente Assim que você entrar Todo dia, né? Você também consegue tá pegando ali Uma quantidadezinha de pontos Que são pouquinhos, né? Mas já é alguma coisa Então é só colocar ali O likezito Que você já consegue Um pouquinho de pontos Outra forma de você pegar pontos É você tá vendo aqui nessa setinha E ver que tem essas Meio que daily tasks ali, né? Como se fossem algumas tasks Pra você fazer E aí você só precisa completar essas tasks Que são dentro de um minigame Eu tenho tanto a vermelha Quanto o azul Então eu consigo fazer essas duas tarefas, tá bom? E outra forma de ganhar pontos É se você ficar em primeiro lugar Aqui em todos esses quatro minigames Então assim A cada segundo A cada uns 10, 15 segundinhos Aparece quatro minigames Pra você fazer direto, tá? Tipo um campeonato Entre você e outros players E aí você tem que ficar em primeiro lugar Que você ganha uma quantidade X de pontos, né? Quanto mais alto você ficar aqui No ranquezinho final Melhor é que você ganha mais pontos Entre esses minigames Por exemplo, esse daqui De coletar queijos Tem parkour Tem uns que você precisa sobreviver E não cair das nuvens São vários minigames É o estilo de um Fall Guys Versão natal do Amazon Pessoal, é basicamente isso E aí, pessoal Assim que você coletar tudo e tal Conseguir a quantidade de pontos Você só pode Precisa ver aqui Tá coletando o item, tá? É só você clicar lá Pra tá coletando ele Que você já consegue o item Inclusive aqui, olha Você consegue ver No ranquezinho Tudo certinho Quantos pontos você tem Quantos você precisa Pra poder desbloquear os itens, tá bom? É só você tá coletando eles E é assim que os itens ficam Olhem que coisa mais linda Sério, gente Esse designer do estilo da Amazon Ficou muito fofinho Nessa versão de Natal, tá bom? Eu achei uma gracinha Vamos para o próximo jogo O próximo jogo se chama O GC Don't Move, pessoal Esse jogo daqui Como o jogo já diz Você não pode se mexer Eu vou mostrar esse jogo Aqui no vídeo, pessoal Porque, olha Temos aqui Uma coisa maravilhosa Que é cabelo Limited grátis Sim, pessoal Temos um cabelo Aqui grátis Nesse jogo, galera E sim Não tem muitos itens Ainda relacionados ao Natal Mas como eu vi Esse cabelo Dentro desse mapa Eu quis compartilhar Aqui com vocês Pra conseguir ele Você precisa de 55 vitórias, né? Que é um pouco menos Do que os outros Mas também não é tão fácil assim, né? Bom, pra conseguir as vitórias Basicamente você precisa Ficar num período de tempo Então, se eu não me engano Você tem que ficar meia hora E a cada meia hora Que ninguém se mexer Você pode estar ganhando Um troféuzinho, tá bom? É um pouco demorado? É, pessoal Então, assim Por isso que não tem Ainda tem bastante unidade Porque vai demorar ainda um pouco Pra galera conseguir As 55 cópias ali certinho, tá? Bom, mas outras coisas Que você pode usar Pra te ajudar É também estar comprando ali Os ovinhos, né? Eu não recomendo Que você compre Porque você vai precisar De conseguir bastante Desses troféuzinhos, tá? Ainda mais pra esse item Mas se você quiser Comprar os troféuzinhos Aqui, esses patches Você pode estar comprando E uma coisa muito boa Desse mapa É que você tem essa roleta E na roleta, pessoal A cada um período de tempo Acho que dá A cada cinco minutinhos Você consegue estar Rodando a roleta E na própria roleta Você pode estar conseguindo Esse cabelo Entre outros itens E outros prêmios Que você pode ter Que vão te ajudar A conseguir o item Que você quer E é assim que esse cabelo Fica, pessoal Olha que coisinha Mais linda O jogo, pessoal Se chama Singapur Wonderland Esse jogo daqui Bom, pessoal Assim que você entrar Dentro dele Você só vai precisar Estar vindo nessa partezinha Aqui, olha Que esse daqui é o item Tem outros itens também Mas a gente vai estar Focando nesse aqui Que é o de Natal, tá? Bom, se você clicar Aqui no ezinho Ele já vai estar explicando Mais ou menos O que tem que fazer Mas você basicamente, pessoal Pra estar pegando o item Você precisa coletar Seis dessas lontrinhas Aqui dentro do mapa E ficando 20 minutinhos Dentro do game, tá bom? Então vamos estar entrando Aqui nesse Garden Galaxy Pra estar completando Essa tarefinha das lontrinhas Assim que você entrar Ele vai te teletransportar Pra cá E aí você vai ver Que tem alguns portaisinhos, né? Só que o portal Que a gente vai estar entrando É esse daqui Que é o Endless Summer Esse portalzinho aqui Que já vai entrar direto, tá? Aqui, pessoal Assim que você entrar no mapa Você vai ter que vir aqui Nessa partezinha, olha Inclusive até tem aqui, ó Encontre as lontras, tá? Mas a gente já vai encontrar elas Primeiramente A gente vai ter que vir aqui na frente Onde tem esse checkpoint E vai vir falar com esse bichinho Onde ele vai explicar Mais ou menos pra gente Como funciona todo o game, tá? Basicamente você vai falando Tudo que ele fala E sempre lembra De dar o checkpoint nesse game, ok? Agora bora tá seguindo Essa setinha verde Mas pra gente ir bem mais rápido Eu vou tá pegando Esse super carrinho Então bora lá E aí depois você vai vir Falar com essa outra lontrinha E vai ter que aceitar ali O desafiozinho Que ela vai tá falando, tá? Agora é só você continuar Se seguindo as setinhas Que você já vai tá encontrando A primeira lontrinha Mas depois disso Tudo fica confuso Porque não tem mais ajuda de nada Então, obviamente Pra não ficar tão confuso pra vocês Eu vou deixar todo o hobby aí Pra vocês estarem seguindo junto Basicamente, conforme você for passando de level Você vai ver que algumas partes do jogo Você vai conseguir tá pegando as lontrinhas, tá? E é bem fácil Porque geralmente Elas sempre tão pertinho do checkpoint Então sempre vai em direção ao checkpoint Que elas vão tá ali, tá? Eu sei que tem algumas no level bem no início Tem outras que vão tá lá pro level 10, 13 Tem uma no level 7 E assim até terminar, tá? Porque aí conforme você vai fazendo o hobby Você vai conseguindo pegar as lontrinhas E nunca esquece de parar no checkpoint, tá? Porque caso você caia ou morra Você consegue tá voltando Da onde você parou no último check O hobby em si não é tão difícil Eu achei ele mais confuso, tá bom? Então fiquem aí com o vídeo do hobby Vai deixando esse robloxinho do lado E vai jogando junto Porque aí fica bem mais fácil E vai jogando junto Tchau, tchau. Próxima loutrinha, pessoal, já vai estar aqui, ó, no levinho sete, tá? E depois que a gente pegar ela, ó, agora a gente precisa de pegar as últimas, as últimas duas, que uma vai estar no level 10 e a outra lá no último level, assim que a gente completar todos os OBS, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora, pessoal, a gente só precisa terminar de subir aqui, que a última loutrinha vai estar bem no finalzinho, tá, pessoal? E agora já coletamos ela. Bom, pessoal, depois que você finalizar todo este OBS daqui, você já vai estar voltando aqui por esse negocito. E aí ele vai te mandar para essa parte, porque você vai ter que voltar para falar com aquele bichinho que você falou branquinho lá no início. E aqui, olha, ele já vai estar te falando que você conseguiu finalizar as tasks. Finalizando as tasks, pessoal, agora você só precisa esperar os 20 minutos. Aqui durante o jogo você vai ficar uns 10, 15 minutinhos, então você vai esperar uns 2 minutos, eu não esperei nem 1 minuto. E aí depois já vai estar aparecendo aqui na tela para você estar podendo resgatar o seu item. Só clicar em comprar e pronto, você ganhou esse chapeuzinho super fofo de Natal com um negocinho de reninho. Eu achei ele uma gracinha, pessoal. Então esse foi o vídeo, coloque a hashtag e me nota para você que quiser aparecer no final do próximo vídeo. Todos os canais estão no link da descrição. Um beijo e até o próximo vídeo e tchau, tchau.